Eu nem vou me preocupar Eu vou deixar vir Se em algum momento achar que criativamente eu posso pensar nisso, em soluções Mas qualquer nova tecnologia que vier eu vou deixar vir Não vou me incomodar talvez antes Ficar criando teorias É igual Game of Thrones, o pessoal fica me perguntando o que eu acho que vai acontecer Não sei, eu vou assistir Não vou ficar aqui, nossa, mas ele pode estar aqui misturado com Tanguer e aí não sei o que Não É que é de perfil, eu não tenho muito esse perfil Eu gosto de, as coisas vêm, eu vou ver se der pra usar criativamente, se der pra melhor Acho que tudo tem tempo também, nunca se chegou tarde Ainda mais no mundo digital Não tem, calma, não chegou tarde Quando for pausar, é o reto projetor Eu fiz uma apresentação e tal, todo mundo abandonou ele Eu usei ele Não tem muito tarde Você usa pro que você quer Mas a gente já falou um pouco de inteligência artificial aqui E de machine learning Cada vez vai ficar melhor, né? Lá na agência tem o pessoal que brinca lá com a Siri, com a Alexa E no começo, não sabemos nem falar com ela, então não faz as mesmas perguntas Oi, tudo bem? Onde eu vou comer aqui? Qual que é o... vai fazer só hoje? Daí depois que você pega o jeito, você vai sabendo fazer as... você tem que fazer as perguntas certas O sistema tá pensado pra você também seguir a regra dele Se você fala... se você foge das regras, ele fala Não entendi a sua pergunta Mas ele também é tão inteligente que ele sabe as piadinhas que vão fazer Alexa, você acredita em Deus? Você é um ser humano? Ela já sabe Alguém lá, um homem, um ser humano Foi lá e falou Vai ter alguém que vai fazer essas perguntas idiotas Então eu já vou colocar uma piadinha E o pessoal falou Nossa, ela é muito inteligente Não, foi alguém que estudou as pessoas e sabe que você ia perguntar isso E eu acho que quanto mais ela vai aprendendo e vai conhecendo as pessoas Ela vai melhorando o que ela informa Só que... o que vai acontecer no futuro? Seis empresas vão controlar o machine learning E eles vão dar a resposta que eles querem Tá bom o tempo hoje? Não, fica em casa que tá nevando e fecha as janelas pra nem ver Tá sol, mas alguém falou que tinha que estar Falando que tá nevando pra ninguém ir pra rua Fecha a janela pra você nem ver a neve Daí você fecha Daí você abre e fala Nossa, já passou a neve Mas nunca nevou, né? Eles que vão controlar Isso que é isso é o problema, né? Eles vão controlar tudo Já controlam, né?